Alô? É, por gentileza, o Paulo Cidmar? Quem você é? É Silvia Só um minutinho Obrigada Não dá pra entender Não dá pra entender O que você vai fazer hoje, Juninho? É, eu queria lá no Espírito Capibiz Eu não podia ir Alô? Quem é? É Sibeli, quem tá falando? Sibeli, o Cidmar ou o Paulo? O Cidmar? É Do que se trata? Sobre energia O pessoal não mexe com energias negativas aí Esse tipo de coisa Aham Eu posso falar comigo? Pode ser com você? Pode falar comigo Nossa, o que que tá acontecendo aí na sua casa? Por quê? É Vocês não... Vocês não são profissionais? Qual nome da senhora? Silvia Nossa, tem que... Silvia, não gostar? É Bom, eu acho que aí deve ser uma coisa bem amadora Eu não gosto de coisa amadora, viu? Não, não, não É que é um centro espírita profissional É centro espírita? É É Então... Sabe o que tá acontecendo? Hã Hã Eu tô com a minha vida arrasada Hã É só travesti, né? Hã Eu tô com a minha vida arrasada Ué, quer marcar uma horária aqui? Não 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 quero Não Não Nossa, que é a mamãe de santo que atende Quem é a mãe de santo? Mãe preta É... A mãe preta tá aí? Não, não Ela deu uma... Ela foi fazer umas entregas Ela... Ela tem alguma coisa a ver com o Juninho? Não conheço Ah, bom Não, não Não tem nada a ver com o Juninho Ela é sozinha Ela faz sozinha? Hã Ah, e ela não tá agora a mãe preta? Não, não Ela foi fazer umas entregas Você pode... Bom, pra você falar com ela Só na base da consulta E ela faz magia negra? Não sei Ela faz... Não sei, ela deve fazer tudo Eu quero fazer magia negra Quero mexer com coisa pesadíssima, viu? Hã É que eu preciso conseguir um sucesso profissional aí Hã É, porque vai abrir algumas vagas aí E eu preciso... Conseguir uma coisa boa, viu? Hã Só que pra conseguir uma coisa boa precisa ser ruim, né? Não sei, acho que sim, é Eu sou muito ruim Eu gosto de ver o mal das pessoas, sabe? Hã Eu quero inclusive ver você mal Hã Quem é você? Brincadeira, querida Eu não te conheço Brincadeira Hã Ó, a mãe preta não tá? Não, não Mas quem tá falando? Fala que... Meu nome verdadeiro é Pai Branco Mas assim... Eu sou conhecida também como Silvio Meu nome de travesti Tá? Hã Mas é Pai Branco Fala que o Pai Branco ligou, tá? Tranquilo Fala que o Pai Branco volta a ligar Durante a semana Não, não Segunda-feira ela tá aí? Tá Ah, segunda-feira eu ligo então, amiga Um beijo Uhum Tchau, tchau Tchau Ai, ninguém tá nas casas hoje Até a macum...